Existe um chamado nas ruas. Uma inquietação que aguça os sentidos. Desperta o instinto. É visceral. E quando se experimenta uma vez. É inútil se esconder. O irresistível desejo de dirigir. Ford Focus 2.0 PowerShift. Ford Vidro. Pronta para atender o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros, decoradores e você que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671. De Láser. Fone 3025 5785. Fone 3025. Fone 3025 5785. Fone 3025. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. O Amigo Perfeito existe. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Pode até ser furazóio, mas é meu amigo! O Amigo Perfeito Para carregar mais do que você imagina. Olá! Olá! No Salão de Detroit, a Mercedes-Benz apresentou o conceito F-015, um carro revolucionário. Modelo, além de autônomo, traz luxo, sofisticação, conforto e muita beleza interna. Toyota mostra novidades interessantes. Traz uma nova picape e confirma a chegada do novo elétrico Prius. Ford surpreende no Salão Norte-Americano, apresentando o conceito de um super esportivo. Novíssimo GT, com mais de 600 cavalos, deverá ser produzido a partir de 2016. O Salão de Detroit 2015 é o destaque deste Carros e Companhia, que está começando aqui na TV Caxias, canal 14. Este ano o Salão de Detroit, pode-se dizer, voltou aos seus velhos e bons tempos. Modéstia à parte, eu que acompanho este espetáculo já há mais de 10 anos, eu vi o auge e vi também o fundo do poço, na crise de 2009, 2010, quando o salão ficou encolhido, ficou pobrezinho, ficou um salão bem ruinzinho. Mas de 2012, 2013, 2014, 2015, ele veio crescendo. E agora em 2015, acredito firmemente que ele voltou aos seus áureos tempos. Pela qualidade dos espetáculos apresentados, pelas coletivas com boas atrações, e principalmente pelos produtos que lá mostraram. A indústria automotiva norte-americana, lá em casa da Ford, da GM e da Chrysler, recuperou-se bem, está crescendo, tem boas perspectivas, e mostrou algumas novidades interessantes, que inclusive anunciadas aqui para o Brasil. A Chrysler já confirma o 306 chegando no primeiro semestre, o Jeep Renegade estava lá, a Audi mostrou o Q3 que vai ser fabricado no Brasil, a Ford tem toda a sua linha globalizada, o que está lá está aqui também, a Volkswagen também está globalizando seus carros, o Golf, que é o que circula aqui, ganhou o prêmio de carro do ano lá nos Estados Unidos, aqui ganhou vários prêmios, enfim. Um salão que cresceu, um salão que voltou a ser o salão dos velhos e bons tempos de Detroit, que é a capital mundial do automóvel, e que é, diga-se de passagem, o único salão realmente importante que é realizado em todos os anos. Frankfurt e Paris, que brigam pela hegemonia dentro dos salões, realizam-se a cada dois anos, nos anos pares é um, nos anos ímpares é outro. Então são salões que disputam, claro, muito público, mas que não são realizados anualmente. E Detroit não, todos os anos, em janeiro, na primeira semana de janeiro, primeira quinzeira de janeiro, está lá firme o salão. Previsão é de mais de oitocentos mil visitantes, que comprova também a sua importância dentro do mercado norte-americano e que rivaliza com os outros grandes salões em matéria de público. Enfim, mais uma vez, Detroit valeu a pena, você a partir de hoje vai acompanhar já o material que a gente trouxe de lá. Hoje temos uma matéria muito interessante com o carro autônomo da Mercedes, o conceito F015, tem o pessoal da Toyota, depois tem Fiat, tem Chrysler, tem Ford, enfim. Você vai ver nos próximos programas, hoje, nos próximos programas, um bom material que a gente trouxe lá de Detroit e que vale muito a pena conferir, porque são empresários, são jornalistas brasileiros lá acompanhando e falando daquilo que pode, que deve acontecer aqui no Brasil em cima das coisas que se viu lá em Detroit. Então vale muito a pena a gente conferir. O Salão de Detroit é um dos salões mais importantes do mundo, mais famosos. é realizado anualmente, 5.006 jornalistas de 28 países aqui estão, são 50 lançamentos, tem mais de 700 carros e um dos mais importantes lançamentos é este aqui, o GT da Ford que chega para concorrer nada mais, nada menos com o Ferrari com o Lamborghini e tem sido uma das grandes atrações aqui do Salão. E o Carlos e Companhia mais uma vez aqui está e mostra, a partir de agora, as novidades, os lançamentos, as apresentações, enfim. Tudo de bom que pintou aqui no Salão e que tem também algumas atrações que logo, logo estarão lá no Brasil. Você confere a partir de agora. Você já imaginou daqui a 10, 15 anos como vão ser os automóveis? Como será o carro do futuro? Existe o carro autônomo que se conduz sozinho? Nós estamos não andando, mas sentados num carro que é o carro do futuro. Da Mercedes, com muito prazer, Alessandra Sousa, que é gerente de empresas automóveis, está aqui conosco e nos explica, Ale, o que é este protótipo aqui que a Mercedes está apresentando com sucesso aqui no Salão de Detroit. Bom, olá, eu sou a Alessandra da Mercedes-Benz, como o Paulo já falou. Realmente é um prazer estar aqui apresentando para vocês o carro conceito da Mercedes, com exclusividade no Salão de Detroit, que é o F015. É o luxo em movimento, então a gente pode ver aqui um formato de carro totalmente diferente, um conceito de carro seria muito ousado, um design totalmente diferenciado, onde nas portas a gente tem telas touchscreen, as cadeiras, como vocês podem ver, porque eu estou sentada numa cadeira que não está colocada de forma tradicional, realmente ela está totalmente diferente, onde ela tem um jogo, um movimento, onde os passageiros podem, enquanto está dentro do carro, realmente interagir com as ruas. E quem é, como é, o melhor, aquele que está na rua que sabe quando o carro está com alguém dirigindo ou quando ele está autonomamente andando? Claro, o carro dá algumas pistas para as pessoas nas ruas também. Então, quando realmente a gente vê ao lado do carro, no exterior, a luz azul, quer dizer que esse carro está sendo conduzido de forma autônoma, ou seja, o motorista não está tendo a ação de dirigir, de manusear o carro. Quando ele está realmente do lado externo, com as luzes brancas, quer dizer que há um motorista aí na condução. Que nem diz o brasileiro língua, a luz branca é o perigo, né? É, tem um motorista ali, né? O presidente falou ontem, né, que este carro é um carro de teste, que ele seria, assim, um semi-autônomo já. Quer dizer, o avanço da tecnologia da Mercedes é muito grande para automatizá-lo, para ele ser realmente um carro independente. Sim, hoje nós temos já esse conceito de carro autônomo aplicado em duas carrocerias da marca, que é o Classe E e a Classe S. E a gente espera aí que no futuro a gente possa trazer essa tecnologia também para outras classes de produtos da marca. Agora, ele é impressionante, né? Você senta dentro do carro, você vê assim, é futurista hoje para a gente, né? Não só as cores, mas o design dos bancos, como a gente vê aqui projetado, todo esse acabamento em LED na cor azul, o próprio teto solar com formato totalmente diferente. Realmente, é um carro numa composição muito ousada. E esse interior branco, preto, madeira, cinza, é coisa o quê? Como é que a gente explica isso? Esse painel que vai retratar o que está lá fora? Acho que o desafio da marca é realmente trazer aí para os novos carros essa mescla de materiais, de elementos mesmo. Então, a gente vê aqui a combinação com a madeira, o couro, LED, formatos de polímeros especiais, que são materiais plásticos mais resistentes. Então, é uma grande composição de apresentar produtos novos e com grande diferencial também nas matérias-primas aplicadas no interior dos automóveis. Então, vocês veem, né? Que o carro do futuro já existe, é esse aqui. Outras novidades da Mercedes aqui no Sano Alessandra? A gente apresenta também como novidade o GLE Coupé, que é um carro que chega no mercado brasileiro, mas para o final do segundo semestre, agora, desse ano de 2015. Então, é um carro que a gente tem a proposta de trazer para o GLE Coupé a versão a diesel e a versão a gasolina para o mercado brasileiro ainda este ano. Isso, aí chega logo, então? Sim, ele chega novo. É mais um SUV, né? Um carro realmente focado nesse segmento mais familiar, realmente famílias que queiram comprar um carro que tenha esse apelo mais SUV e combinação com esportivo. Ou seja, a gente vai agregar a robustez e a segurança da Mercedes-Benz, mas também oferecendo aí carros com conforto e espaço interno para toda a família. E esse 015 chega a quando? Esse é bem para o futuro, mas como diz a Mercedes, o futuro é agora, então que esse futuro seja bem próximo. Vamos aproveitar e relaxar um pouco, né? É isso aí, vamos curtir o carro agora. Muito obrigado, outro sucesso. Obrigada, para nós, Paulo. Obrigada. Um salão super completo com várias novidades. Assim estava a Detroit, mostrando inclusive alguns modelos que em breve estarão em nosso mercado. Confirmados o C300 e o Renegade da Chrysler, o novo Q3 da Audi e o GLE da Mercedes-Benz. Inclusive o Q3 da Audi será o modelo a ser produzido aqui no Brasil na fábrica de São José dos Pinhais. Agora vamos para o nosso intervalo e depois você continua assistindo as atrações de Detroit. Existe um chamado nas ruas. Uma inquietação que agulsa os sentidos. Desperta o instinto. É visceral. E quando se experimenta uma vez, é inútil se esconder. O irresistível desejo de dirigir. Ford Fox 2.0 PowerShift. Forte vidro. Pronta para atender o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros, decoradores e você que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671. De Láser. Fone 3025-5785. Rua Presidente João Goulart, 671. Informação, entretenimento, cultura e lazer. Tem medo de aranha, mas é meu amigo. É o cão chupando manga, mas é meu amigo. Ele é desuntado, mas é meu amigo. Pode até estar possuído, mas é meu amigo. Tem pizza no sovaco, mas é meu amigo. Ele é braço curto, mas é meu amigo. O Amigo Perfeito existe. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Pode até ser furazóio, mas é meu amigo. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. A BMW revelou a atualização do hatch Série 1, de duas e quatro portas, que chega ao mercado como ano modelo 2016. Foi feita uma reestilização da dianteira, bem como o redesenho das lanternas, agora horizontalizadas, como nos sedãs e SUVs da marca. Foram atualizadas ainda as opções de motor, que se alinham a outros produtos do grupo BMW. A linha 3 cilindros, introduzida pela nova geração do Mini Cooper, passa a equipar o Série 1, bem como os motores 4 cilindros. Em Detroit, César Bresolim, parceiro da Rede Pampa e eu, conversamos com os dirigentes da indústria automotiva brasileira presentes no encontro. Com Ricardo Bastos e Jorge Costa e Silva, Bresolim esmiuçou os assuntos da japonesa Toyota. Confira. Aqui em Detroit, em mais um Salão Internacional do Automóvel. Detroit, claro, a capital mundial do automóvel. E aqui todas as montadoras estão apresentando seus lançamentos, carros conceitos, tendências, tecnologias. E falando em tecnologias, estamos no stand da Toyota, marca japonesa, consagrada globalmente por investir muito em tecnologia. E nós encontramos aqui dois amigos brasileiros, que estão, claro, aqui conhecendo o Salão, mas também verificando e dando suporte aqui. O Ricardo Bastos, diretor da Toyota do Brasil. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer encontrá-lo de novo aqui em Detroit. Sempre uma satisfação, meu irmão. Muito bom, muito bom. E a gente vendo um pouquinho da tecnologia agora aqui na capital do automóvel, né? Verdade. E o Jorge Costa e Silva, também diretor da Toyota do Brasil. Jorge, tudo bem? Tudo bem. É um grande prazer estar com os amigos do Rio Grande do Sul, mais uma vez, aqui em Detroit. Como o Ricardo disse, a capital do automóvel, né? Ricardo, vamos começar falando em tecnologia, porque nós estamos aqui, ó. O Paulo Rodrigues, nosso especialista, cameraman, ó, mostrando aqui. Especial. Viu? Porque o Prius, né, um carro consagrado mundialmente, Ricardo, e aqui nos Estados Unidos também. Mas o Brasil também, o Prius com destaque, né? É, eu acho importante isso, que nós temos esse Prius exatamente aqui onde nós estamos, é a ala do Prius, da tecnologia. A tecnologia híbrida, no caso, é o Prius. Esse que está aqui atrás da gente é exatamente o modelo que nós comercializamos no Brasil. Está vendo aos nossos consumidores, com toda a tecnologia, com toda a eficiência energética, com as emissões reduzidas. Então, muito bom para o meio ambiente. E aqui, você pode ver no nosso stand, em Detroit, também um espaço especial para a tecnologia híbrida. É a mesma que nós temos no Brasil. Ricardo, você que tem um contato também bastante próximo com o governo. Qual é a expectativa de montadoras como a Toyota para o futuro do Prius? Vai ter mais acessível? O que vocês estão trabalhando? Olha, nós já conseguimos. O governo foi muito favorável à tecnologia no final do ano passado, quando ele reduziu o imposto de importação. Isso já foi passado para o preço do Prius no Brasil. Já reduzimos em mais de 10 mil reais o preço do veículo. Então, isso foi importante. Mas é um primeiro passo. Eu acho que, com a carga tributária que nós temos no Brasil, outros passos devem vir. E, pelo que a gente entende, o governo está sensível a isso. Está sensível a isso porque a sociedade está sensível a isso. A sociedade hoje está muito preocupada com as emissões, com a poluição, com o meio ambiente, com o consumo de combustível. Hoje, o que você economiza também no bolso, quando você tem um carro mais eficiente. Então, acho que esse debate chegou no Brasil. É o momento. O ano passado, tivemos um primeiro passo. É bom esclarecer. Ainda faltam outros passos para que a gente tenha, por exemplo, o que tem aqui nos Estados Unidos, em termos de vendas de veículos híbridos, veículos que usam uma combinação de motor a gasolina e elétrico. Mas eu acho que o Brasil está no caminho. Precisamos só acelerar um pouquinho para que isso aconteça de forma mais rápida. Como a Toyota investe em tecnologia, né, Ricardo? A gente está vendo aqui também células de combustível, essas novas, podemos dizer, nem mais tendências, já realidade, né? Sim, nós mostramos no Salão de São Paulo o Mirai, que é o veículo a hidrogênio. No Brasil, nós mostramos como um conceito. Aqui, ele já começa a vender esse ano, aqui na Califórnia. Então, acho que é um passo, mas mostra que a gente tem condições de estar, sim, no mesmo nível das tecnologias que estão sendo comercializadas nos principais países do mundo. Jorge, Jorge Costa e Silva, o homem que faz essa ligação toda, nós jornalistas com o público. Jorge, vamos ter boas novidades de 2015 e Toyota no Brasil? Ou estou te botando um compromisso muito grande aí? Não, você nunca me coloca em compromisso nenhum. Sabe que hoje é um privilégio, né? Porque o Paulo é o cameraman, você... Hoje o Rio Grande do Sul está muito bem representado aqui em Detroit. Não, nós vamos ter dois lançamentos esse ano. Então, é evidente que eu não vou... Nem sob tortura. Não, nem sob tortura. Nem sob tortura nenhuma. Mas o... Sob uma tortura, você vai ter que cantar o hino do Grêmio. Essa, aí jamais. Mas, Jorge, vocês realmente estão num momento interessante, né? A Toyota crescendo em vendas, em participação. Isso é verdade. O ano passado, a Toyota, ela cresceu 9% ante um mercado que decresceu 7%. Então, a gente está realmente no caminho correto. Isso que o Ricardo disse de tecnologia, desses avanços que a gente tem feito. O Etios foi um carro muito bem aceito depois de um começo meio titubeante. Mas, agora, ele é uma realidade. Então, a Toyota está vivendo um momento diferente do que a indústria vem acontecendo. E, quando a gente fala Rio Grande do Sul, com muito orgulho para nós, gaúchos, né? A Toyota tem uma participação, tem uma bandeira no Rio Grande do Sul. Por isso, tem o centro de Guaíba, importação e distribuição. O sucesso, né? Isso é verdade. Eu sou suspeito, porque eu gosto muito do teu estado, eu gosto da cidade, enfim. Mas, uma realidade comercial é a seguinte. A Hilux e a SW4 não teriam o sucesso que tem no mercado se não houvesse esse centro de distribuição em Guaíba. O Guaíba e o Rio Grande do Sul, para nós, é o portal do Mercosul. É fundamental a presença da Toyota naquela região, para poder escoar os produtos aqui, lá no Brasil. Então, o Guaíba joga um papel fundamental nos nossos negócios. Eu vou aproveitar, Jorge, dar uma cutucada no Ricardo. Faça isso. Porque, quando falo em Guaíba, eu quero saber se há possibilidade de ampliar o projeto em Guaíba. Ricardo. Olha, como o Jorge disse, a gente vê com muito carinho o Guaíba e toda a operação que nós temos no país Rio Grande do Sul. É muito importante para nós. A gente espera, sim, que o centro comece a tomar mais corpo. Já tivemos, agora, nesse ano de 2014, o início da montagem, nas nossas picapes, de todo o protetor de caçamba e alguns outros acessórios. Então, foi um passo importante. Ainda é uma montagem. Os veículos são finalizados, são terminados em Guaíba. Então, isso é muito importante. E, quem sabe, no futuro, a gente possa, sim, incrementar ainda mais o centro, não apenas com volume, mas também com operações dentro do centro. E, Ricardo, nós estamos aqui na capital mundial do automóvel e a Toyota, né, globalmente, sempre entre as líderes, né, e fechou 2014 também com um volume crescente de vendas. Como é que vocês, estando dentro de uma marca com essa importância, analisam o mercado de automóveis globalmente? Olha, é muito importante. A Toyota, claro, é a maior montadora do mundo, mas isso, para nós, não significa muita coisa. Para nós, o mais importante é os resultados, é a continuidade do crescimento. A indústria automobilística, ela vive de crescimento. Então, você tem sempre que estar movimentando, crescendo, com tecnologia, com lançamentos. Essa é a importância que a Toyota dá, globalmente, nos mercados. E o Brasil está dentro dessa estratégia. Nós crescemos muito no Brasil, crescemos não só em quantidade, mas em qualidade e também em novos lançamentos. E esperamos que o mercado brasileiro, cada vez mais, junto com a América Latina, se insira nesse mercado global. E o Brasil será essa plataforma de exportação para a América Latina e, quem sabe, depois para outros países no mundo. Ok. Nós queremos agradecer, Ricardo, Jorge, que está aqui. E o Paulo, claro, o Paulo quer saber se o próximo lançamento, Jorge, vai ser em Caxias, da Toyota, não? Eu acho que qualquer lançamento que a Toyota faça tem que ser em Caxias. E se não for, é contra o meu voto. Muito bem. É nesse clima de descontração, mas que a gente está aqui entre amigos, mas que conhece muito do setor automotivo, agradecendo vocês. E sucesso. Um grande 2015 para a Toyota e todos nós. Obrigado. E parabéns, Rio Grande do Sul está muito bem representado aqui na capital do automóvel. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. 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 E nós seguimos, claro, com mais atrações. A Hyundai anunciou a atualização da família HB20, que conta com os modelos HB20 hatch, sedã e o HB20X aventureiro. A principal alteração acontece no entretenimento a bordo, que conta com conexões USB e auxiliar e comandos de áudio e Bluetooth no volante. Outra alteração foi no modelo topo de linha da família HB20. A opção com câmbio manual deixa de existir na versão premium, ficando a transmissão automática preferida por quem opta por essa versão. Alguns lembretes finais do consultor automotivo que estamos oferecendo a você que quer trocar seu carro, comprar um carro novo ou um carro usado. Tem uma assessoria de alguém que conhece para fazer um negócio bem feito, né? 8116 5022. Você liga, ele conversa com você. Marco mora sem custo para lhe auxiliar na sua transação automotiva. Dito isto, resta convidar para www.carrosessia.net www.carrosessia.net Mas eu quero te lembrar que a gente tem o nosso test drive com o Audi Sedan S3, que já está circulando pela internet. Então ele está na nossa página do Facebook, que é Carros Essia, e também está no YouTube, nosso canal Carros Essia. Ficou bem interessante aquele test drive. Bem mais interessante que as palhaçadas nossas que vocês também colocaram nessas redes sociais aí, né? Que o pessoal deu muita risada. O Carrinho não quis entrar no ar também e me xingar, mas pá, para de rir, né, senhor Carrinho? Ficou bem, ficou bem bom. Ficou bem bom, ficou ótimo. Ótimo para mim, né? Ficou muito... Isso. Lembre-se que a revista Acontece, edição de fevereiro, já estamos aprontando. Vem aí, mais uma vez, uma edição maravilhosa. A nossa revista Acontece, que na edição de março, então, comemora 13 anos de circulação ininterrupta aqui na cidade e na região. A revista Acontece, já já, nos melhores pontos da cidade e da região. Eu só queria que eles gravassem todas as erradas aqui, não só as minhas, né? Porque aí fica bem injusto. Mas a partir de agora, tudo está sendo registrado, não vai passar nada. Tá bom, e não esqueça a programação da TV Caxias, programa diário da nossa gente, da nossa terra. Temos belíssimos programas aí, como sobre vários assuntos que você tem a maior certeza. Como que o Zona do Agrião, que a gente fala de tudo um pouco, né? Como que o nosso Jornal da Caxias todos os dias e vários outros programas, né? É, tem muita gente boa fazendo o programa aí. O Assis, tem aniversário do Assis, um abraço para o Assis. Fez quantos anos o Assis? Tem o aniversário de 65, de aniversário do Zots, que fez 56, um abraço para o Zots também. É verdade. É verdade. Está de nível hoje aqui. Hoje não é hoje, mas é hoje. Dito isso, vem aí o clipe final. O clipe final é lá de Detroit também. Tem as imagens das apresentações. Você tem uma ideia de como são feitas as apresentações para aquele mundaréu de jornalista lá. Você pouco vê os carros. O que você vê de jornalista, fotografando e filmando é sensacional. Não, mas dá para ver os carros também. Na semana que vem a gente se vê. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E quando se experimenta uma vez, é inútil se esconder. O irresistível desejo de dirigir. O irresistível desejo de dirigir. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671, The Laser. Fone 3025 5785. Rua Presidente João Goulart, 685. Rua Presidente João Goulart, 685. Muita informação, entretenimento, cultura e lazer. O Amigo Perfeito existe. Novo Palio 2015, sempre do seu lado. Pode até ser furazóio, mas é meu amigo! Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina.